O presidente Jair Bolsonaro passa bem e segue internado até quinta-feira depois da cirurgia para a retirada de uma hérnia realizada ontem em São Paulo. Vamos então até a capital paulista. Ricardo Ferraz está no hospital acompanhando toda a movimentação desde ontem. Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O presidente Jair Bolsonaro permanece se recuperando em um quarto aqui no hospital Vila Nova, estar na zona sul da capital paulista. Ele já acordou, tomou café da manhã com dieta líquida, que foi introduzida pela equipe médica que atende o presidente aqui no hospital. Pelas redes sociais, Jair Bolsonaro demonstrou otimismo e disposição. Pelo Twitter ele escreveu o seguinte, Mais uma cirurgia, desta vez foram cinco horas, mas estamos bem. Obrigado a todos pelo apoio e orações. Obrigado a Deus pela minha vida. Logo estarei de volta ao campo. E completou com um irru, aquele gritinho que já se tornou uma marca registrada do presidente da República e que faz bastante sucesso entre os seus seguidores nas redes sociais. Um dos filhos do presidente que acompanharam esta cirurgia, Flávio Bolsonaro, também publicou uma foto no Twitter, agradecendo o apoio da população e também as orações. E agora há pouco pela manhã, o presidente também publicou um vídeo em que aparece assistindo televisão. Em tom de brincadeira, ele disse que hoje está de folga, mas que a partir de amanhã já está de volta ao batente. A cirurgia para a retirada de uma hérnia incisional foi considerada bem sucedida pela equipe médica aqui do hospital. A equipe estima que a recuperação do presidente deve levar entre cinco e seis dias. Vamos ver na reportagem. Uma cirurgia de cinco horas que terminou conforme o esperado. Os médicos retiraram uma alça do intestino que havia ultrapassado a musculatura abdominal. Foi aplicada uma tela para fortalecer a região e impedir complicações futuras. O abdômen do presidente havia ficado mais sensível por conta da facada que ele tomou durante a campanha presidencial do ano passado e das três cirurgias às quais ele se submeteu. O tecido que nós conseguimos unir e reforçar é um tecido já bem mais vivo do que na cirurgia de 28 de janeiro. Ele está bem mais musculoso, bem mais forte, bem mais nutrido. Então é listo de imaginar que não vai haver recidiva. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, informou que a intenção é que ele descanse para se recuperar o mais rápido possível e que ele deve retomar as atividades políticas depois de retornar à Brasília. Nós tentaremos evitar que o senhor presidente da República exerça, a partir aqui do hospital, um relacionamento normal como o faz lá em Brasília. Visto que até pelo próprio boletim há uma necessidade de recuperação e as questões que são técnicas para evitar gases, etc, etc, vão ajudá-lo nesta recuperação. Então não há uma proibição em tótum de visitas, mas nós compreendemos a partir da equipe que apoia o senhor presidente que isso deve ser evitado. Por meio de um ato administrativo, a presidência da República foi transferida até a próxima quinta-feira para o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está em São Paulo para um compromisso na Câmara de Comércio Brasil-China e deve vir aqui ao hospital fazer uma visita ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e prestar a sua solidariedade neste momento. Está previsto também para logo mais às dez e meia da manhã uma entrevista coletiva do porta-voz da presidência, General Otávio Rego Barros, que trará mais informações a respeito do quadro clínico do presidente da República. Essa entrevista coletiva será transmitida ao vivo pela TV Brasil. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. Só isso. Só isso.